Para quem não me conhece, eu sou Vila Maviana, autor do vídeo Como eu tratei a parvovirose, salve o seu cãozinho Nós conseguimos chegar ao protocolo que foi quem salvou, foi determinante para salvar os nossos outros animais Então, após salvar os nossos animais, ninguém fez o vídeo durante o tratamento Porque nossa preocupação era salvar os nossos cães E depois de salvar os nossos cães, estavam todos recuperados Então, nós tivemos a ideia de compartilhar com as pessoas E assim poder ajudar o máximo de pessoas possíveis Para que não sofressem como nós sofremos com a perda do nosso melhor amigo E o que aconteceu foi um milagre Porque esse vídeo já atingiu quase meio milhão de visualizações E já salvou centenas de milhares de cães pelo Brasil Inclusive em outros países de língua portuguesa Eu tenho recebido relatos de pessoas que usando esse protocolo Seguindo as orientações do vídeo, conseguiram salvar os seus cães E a gente só tem a agradecer a Deus por ter nos instruído E nos dado forças para poder salvar os nossos animais E poder contribuir para que as pessoas também pudessem salvar os seus Essas 5 dicas serão determinantes para que você não sofra mais com a parvovirose A primeira grande dica é o seguinte Se o teu animal já contraiu parvovirose e está doente O primeiro passo, a primeira dica Vai ser confinado em um local reluzido da casa Onde você possa tratá-lo E onde você possa fazer a higienização todos os dias Evitando que o vírus da parvovirose se espalhe por toda a casa Através das fezes do seu animal Então o primeiro passo é deixar ele em um espaço reduzido Onde facilite a higienização, facilite a limpeza E assim o vírus seja contínuo E um único espaço ali Para que você possa ir mantendo higienizado Eliminando para evitar que o vírus se espalhe Ele passa muito tempo no ambiente E se você não cuidar O teu animalzinho mais tarde, quando tiver com a unidade baixa Pode novamente contrair a parvovirose E também pode comprometer a saúde de outros animais Que possam vir a partilhar do mesmo ambiente Por isso é muito importante essa dica Separa o teu animalzinho doente em um espaço ali reservado Mantenha o ambiente dele limpo, bem higienizado E trata dele ali Evita que o vírus seja espalhado por toda a casa Por todo o ambiente Esse é o primeiro ponto, tá certo? Nossa primeira dica E a segunda dica, muito importante É como tu vai higienizar esse ambiente No mercado existem alguns produtos para isso Mas você pode resolver de maneira muito barata Muito econômica Com uma solução, tá? De água sanitária e água Na proporção de um copo de água sanitária Para cada 30 copos de água Essa solução é muito eficiente Vai eliminar o vírus da parvovirose E vai mantê-lo no local limpo Então você vai separar o animal Daquele localzinho lá Vai estar coletando as fezes dele E vai estar higienizando o local Com essa solução de água sanitária e água Essa é a nossa segunda dica, tá certo? Um ponto importante também Que eu vou te dar uma dica extra Que é a respeito da higienização Como tu tá usando o cloro Que é a água sanitária Água sanitária Que é corrosivo Que pode causar lesão de pele no teu animal Você não vai fazer a higienização E colocar ele em cima Geralmente o animal vai se afastar Para fazer a sua sujeira Se ele faz isso Você mantém aquele ambiente lá limpo E deixa ele no localzinho que ele quer Se o local for muito pequeno Ou se ele estiver muito fraquinho Não estivesse locomovendo E tá fazendo sujeira ali Onde ele tá deitado Você De preferência Manter dois locais Perto do outro mesmo Que você possa tirar ele dali Coloca nesse novo local Faz a higienização Espera secar Deixa ele ali E assim vai revezando Nesses dois pequenos espaços Mantendo sempre bem higienizado Mas não coloca o teu cachorrinho aí No local que tu acabou de limpar Usando água sanitária Tá certo? Depois de um tempo Beleza Tu pode até passar um pano Depois de algumas horas Passar um pano com água ali Umedecido Pra diminuir a ação do cloro Tá ok? Então essa é a nossa segunda dica Primeiro Deixa no espaço reduzido Pra evitar que o vírus se espalhe Por toda a casa Com o problema de saúde Que tem o animal futuramente E de outros cães Segundo Mantenha o ambiente higienizado Com uma solução de água sanitária E água Ou você pode optar Por um ou outro Que tenha no mercado Tá certo? Terceira grande dica Tá certo? Sempre tenha Em casa Pelo menos Algumas variedades De antibióticos Tá bom? E preferem ser injetáveis Então você pode ter lá Uma sulfa Né? Um bactrim Um afectrim Algo do gênero Você pode E pode ter um Enfloxacino Tá certo? Uma terramicina Então é importante Você ter em casa Pelo menos Alguma variedade De antibiótico Se você tiver Um antibiótico Bom De qualidade De amplospectrum Já vai estar valendo Tá certo? Mas você que tem cães em casa Você que tem um cachorrinho em casa É muito importante Que você tenha Uma farmácia ali Com antibiótico Com antibiótico Tá certo? Sempre ter um medicamento ali Para situações de urgência Situações de emergência E o antibiótico Ele é fundamental Então quando o animal Ele tem lá Uma infecção intestinal Um negócio ali Você consegue dar Um afectrim Um bactrim Tá certo? Consegue dar um antitóxico E você vai resolver o problema No caso de uma infecção mais séria Como parmovirose Você pode ter um enfloxacino E vai estar dando ao animal Você pode ter lá um bactrim Tá certo? Então é muito importante Agora olha a dica Eu gosto de dar um injetável Tá certo? Por quê? Porque muitas vezes O animal está com vômito O animal Você vai dar o remédio oral E ele vai estar vomitando Vai perder eficácia no medicamento O medicamento vai ser eficiente Então você vai estar Jogando dinheiro fora E ele pode ficar sem o teu animal Por isso eu dou preferência Pelo medicamento Pelo antibiótico Injetável Tá certo? Um ponto muito importante É o óbito Pelo infecção Pela grande eficácia Que ele tem De mais de 90% Aliás de 90% ou mais Tá na eficácia No tratamento da parmovirose Enquanto os outros Estão abaixo disso Tá bom? O único que apresenta Um pouquinho melhor Do que o n-floxacino É a moxilina Segundo alguns estudos Então o que eu quero dizer Você procura ter em casa Essa é a nossa terceira dica Procura ter em casa Um antibiótico E uma dica que eu te daria Junto com essa nossa terceira dica De ter um antibiótico em casa É de você aprender A aplicar o antibiótico Em uma aplicação subcutânea Aprender a aplicação subcutânea Tem alguns vídeos aí na internet Que ensinam como você Aplicar uma injeção ali Subcutânea Tá certo? É muito importante Você aprender isso Por quê? Porque isso é determinante Quanto mais rápido Começar o tratamento Do teu cãozinho Mais rápido ele vai se recuperar Então tendo um antibiótico em casa E sabendo aplicar Você tem tudo Pra salvar o seu dó Tá certo? Então nossa terceira dica É ter um antibiótico E aprender a aplicar Ao menos a aplicação subcutânea Tá legal? Nossa quarta dica Ela é muito importante também É a vacinação A vacinação continua sendo A melhor maneira De evitar doenças Nos cães e nas pessoas também Tá bom? Agora é muito importante Que você aplique uma vacina De qualidade Então gente Eu precisei continuar hoje No dia seguinte Porque acabou a bateria E tava muito barulho De grilhos, sapos Hoje temos a chuva E outros animais É o que dá Lourar na zona rural Em cima de uma serra Qualidade de vida Mas também muito barulho natural Então A nossa quarta dica É você Vacinar o seu cachorro Tá certo? A vacina continua sendo A melhor maneira De prevenir doenças Tá bom? Agora Que tipo de vacina usar? Procura sempre uma vacina de qualidade Uma vacina ética Num local Que seja realmente confiável Tá bom? Uma pergunta muito comum É Durante essas pessoas Que eu respondi nos comentários De como trateia com a mão de óleo Salve o seu consílio Muita gente perguntou Disse Olha, meu cachorro está doente Eu posso vacinar? Não Não pode Um cão para ser vacinado Ele Qualquer animal Tá? Eu já criei carneiro Já criei todo tipo de animal Porcos E você só pode vacinar um animal Se ele estiver saudável Então se um animal Está com parvirose Ou qualquer outra doença Tá? Ou até mesmo carrapato Pulga, tato, vermes Primeiro trata Primeiro deixa ele saudável Porque a vacina é uma carga viral Se o animal não estiver saudável Ele vai adoecer E pode até morrer Tá certo? Então tem um animal que está com parvirose Trata a parvirose Depois de tratado Faz exames Quando ele estiver bem restabelecido Recuperado o aporte físico Faz exames para saber se ele está saudável Aí você procura um veterinário Que faz os exames E busca saber Que protocolo de vacinação Adotar com ele Tá bom? A vacina continua sendo A melhor maneira de prevenir doenças Agora busque uma vacina ética Em um local realmente confiável Tá legal? Essa é a nossa quarta dica A nossa quinta dica É assista ao vídeo Como tratei a parvirose Salve o seu pãozinho Lá tem as informações De como eu tratei Qual antibiótico usei A hidratação Os três pilares fundamentais No tratamento da parvirose Normalmente nós sofremos Quando temos o nosso animal doente Principalmente pela falta de informação Essas cinco dicas Elas te dão informações suficientes Para você tratar o seu animal Quando estiver doente E também para evitar Que ele adoeça mais facilmente Tá bom? Mantém sempre a imunidade dele elevada Sempre saudável Quando ele estiver doente Procure os meus necessários de tratá-lo E essas informações Dadas as cinco dicas de hoje Elas irão te ajudar A não mais sofrer Com a parvirose Eu espero que você tenha gostado Do vídeo de hoje Deixe aí nos comentários Suas dúvidas Acrescente alguma informação Caso você deseje nos ajudar Porque precisamos fazer uma corrente do bem E ajudar mais e mais Outras pessoas Que também sofrem Com seus animais e doenças Com a parvirose Com a parvirose E com outras doenças Tá bom? Quando gravamos o vídeo Como tratei A parvirose salva-se do pãozinho Nós estamos ali Nos esforçando Para salvar Uma vida Que fosse Nós já estaríamos muito felizes Tá bom? Mas graças a Deus Conseguimos ajudar Outras pessoas A salvarem milhares de cães Pelo Brasil E isso nos deixou muito felizes Espero que você tenha entendido As cinco dicas Que possa fazer bom uso delas Que você tenha gostado Do nosso vídeo E que você possa agregar valor a ele Contribuindo com o seu comentário Tá bom? Deixa o seu like Se inscreve no canal Para que você possa receber Outras dicas E para que você possa acompanhar Um pouco da nossa vida Aqui no CIF Um forte abraço E que Deus abençoe a todos E que Deus abençoe a todos